No Time Games de volta, rigorizado esse vídeo está sendo patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lá você vai ter notícias do seu clube do coração e também acompanhar os jogos em tempo real, qualquer campeonato, beleza? O link vai estar aqui na descrição, tanto para o Android como também para a iOS, baixe lá! Então, cuidado, como vocês estão vendo aí na tela, isso mesmo, a DLC 5.0 agora pode ter sim a Copa América E esse aqui é um post um pouco antigo do Twitter do PES Total Brasil, que diz o seguinte PES 2019, licença da Copa América no Brasil 2019 A empresa japonesa Dentsu adquiriu a licença exclusiva e global da competição junto à Comebol E vamos ver o link completo lá no Facebook deles também agora Que diz o seguinte Notícia recente sobre o licenciamento da Copa América 2019 Como a empresa japonesa Dentsu adquiriu a licença exclusiva e global da competição junto à Comebol Bem, agora se a Konami tem o desejo de incluir essa competição no PES 2019 ou até mesmo no PES 2020 Terá que correr atrás do prejuízo Com a licença exclusiva da competição e a agência japonesa de publicidade vai agora ditar as regras Pois ela é detentora dos direitos da competição Lembrando que isso vale também para a concorrente EA Sports Com esse episódio está se formando uma nova estratégia de licenciamento Pois as empresas já percebem que o mercado de games é lucrativo E será um impacto antes nunca visto no mercado Pois agora tanto a Konami quanto a EA terão outros concorrentes a nível global Então gurizada, isso aqui é um post Deixa eu até ver a data, é de 1º de outubro de 2018 Mas está ainda no site ativo aqui, você pode ver que é um site japonês Está ativo ainda Não dá para ver porque está tudo em japonês, não dá para entender nada Mas vamos tentar, é, voltou no Google Chrome Vou tentar botar no Google Chrome para a gente ver se tem uma tradução para isso aqui Se a Konami tiver a detenção dessa licença Muito provável, e há esse rumor, já saiu esses rumores De que pode sim na DLC 5.0 a gente ter a Copa América licenciada Com os uniformes novos, de repente até umas cutscenes de entrada Algumas, de repente algumas falas novas na narração aí do Milton Leite Então, manos, vamos ficar aguardando Porque é muito provável que a gente tenha a Copa América no PES 2019 Ainda nesse PES, cara, 2019 Vou tentar traduzir aqui, vamos ver o que a gente consegue capturar do site deles Será que vai capturar, porque, mano Nem sei se o Google Tradutor consegue identificar isso aqui É, não foi possível traduzir essa página Mas eu vou deixar o link aí na descrição Se alguém entende japonês aí, se alguém quiser colocar em algum lugar Pra tentar identificar Vou até tentar botar no Google Tradutor aqui rápido É, nem no Tradutor consegui identificar, mano Nem o Google identificou, então Mas se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição do site E, velho, é informação aqui Não tô confirmando nada Lembrando que não é confirmação de que vai ter a Copa América Mas que é um grande rumor E que pode sim estar chegando aí no PES 2019, beleza? Então, mano, já deixa o like aí no vídeo pra ajudar Vamos tentar bater 500 likes nesse vídeo Se inscreve no canal se vocês não conheciam ainda Muitos vídeos de PES eu vou estar trazendo aqui E de Futebol da Vida Real também, beleza? Me segue também lá no Instagram MarlonNTG Vai estar o link e vai estar também aí na descrição Pra vocês clicarem e, sei lá, me seguirem lá no Instagram, beleza? É isso aí, falou, forte abraço a todos Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho